Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui num supermercado enorme que é chamado de macro aqui na Holanda Só quem tem empresa compra nesse supermercado E aí, nós viemos aqui um grupo de pessoas comprar picanha, comprar algumas coisas pro nosso jantar de Natal Carla, onde você está indo com a minha filha? Vem cá! E aí na casa da Carla ficou decidido que vai assar picanha Fora de mesa, nem guardanapo Ah, então é bom, né? Eu também não tenho Aqui nós temos uma toalha de mesa de 1,70 por 3 por 9,74 Tô achando cara 9 euros? Muito caro Depende do tamanho, né? Essa é bem grande Aqui tem esses com detalhe de Natal 9,99 Eu acho que tá um pouquinho caro ainda Mas o material é muito bom Aqui tem muita coisa pra festa Eu tenho que decidir sobre a festinha da Olivia Estou pensando em fazer uns caldos E aí tem muita coisa legal Vocês estão me perguntando sobre o aniversário de 1 ano da Olivia Então, gente Aqui na Holanda A cultura deles não é de fazer festona, né? E mesmo que fosse A gente não tem condição pra fazer festona E não é do nosso estilo fazer uma festa muito grande Então vai ser coisa pequena Só pra família e amigos próximos Mas eu quero fazer uma torta Uma coisinha legal pra aniversário dela Então aqui é bom Porque tem muita coisa pra festa, né? Então eu também tenho que voltar aqui outro dia pra olhar Gente, olha que tanto de coisa de Natal Adoro essas garrafinhas aqui A gente usa muito no verão Pra fazer água com limão Limonadas Essa árvore eu gostei Mas sem as flores Se ele tiver uma árvore dessa Eu tô querendo uma árvore exatamente assim Pequena Prontinha já Só pra não passar em branco Hoje já são 19, né? Porque hoje é aniversário da Olivia E a gente até hoje tá sem árvore Ah, isso aqui é lindo Olha, gente Que lindo Adoro isso aqui Esses dias eu comprei um por 4 euros Mas esse aqui eu não tô achando o preço dele Muito lindo De estrelinhas Esse daqui Tô perdidinha, gente Que lindo pra presente Que lindas essas peças de Natal Ah, olha Isso aqui pra fazer alimentos cozidos a vapor Deixa eu ver cadê o preço Nossa, 9 euros Loja IKEA é mais barato Mas isso aqui é muito bom ter em casa Forminhas pra brigadeiro Essas eu não conhecia aqui Olha que cores lindas Essas eu quero comprar pro aniversário da Olivia E aqui é tudo que você precisa pra fazer Bolos, tortas Olha, gente Tem tudo Que maravilha Isso aqui pro bolo Olha esse Incrível Os papéis Todos os tamanhos 5 euros esse médio Tô aqui na seção de geleias Gente, olha isso Tudo geleia Tem muitos sabores Olha essa Marmelada English marmelada Marmelada De limão Eu queria todas Uma que eu gostei Que eu queria comprar São essas minis aqui Olha, vem 6 A gente comeu no hotel da última vez Eu adorei Falei pro mix que eu queria ter em casa das pequenininhas 2,99 por 6 Pra quem é apaixonado por Nutella Se prepare Porque olha só Esses vidros de Nutella, gente Olha o tamanho dessa Nutella Por 3,75 Olha o tanto Meu Deus Chocolates da Bélgica Esses chocolates são muito gostosos, gente 9 euros Tem assim de 4 euros Ai, que delícia Aqui nós estamos na seção de granulados Olha o tanto de granulados Todas cores e sabores Esses aqui são interessantes Porque na Holanda Quando nasce um bebê E a pessoa vem te visitar Se for menino Você coloca esse azul aqui No biscoito E dá pro convidado, né? Pra visita E se for menina Você dá o rosinha E aqui nós temos muitos tipos de granulados Muito barato 1,25 Tem até essa caixinha Que vem 8 caixinhas Mini caixinhas aqui dentro Com diferentes tipos de granulados Por 1,59 Olha que maravilha Os holandeses São os maiores consumidores de granulados do mundo Vocês sabem, né? Olha esses de bolinha Coloca tudo no pão E almoça, gente Café da manhã E eles comem isso pro café da manhã Almoço Olha o tamanho dessa pasta de amendoim 5,35 Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Eu vim ajudar o papai e a mamãe nas compras Tô quentinha porque aqui é muito frio Eles já colocaram aqui no carrinho Picanhas Não, ribeye Ah, ribeye Do Brasil E picanha do África Aqui tem as carnes pro Natal Vou levar essas duas bandejinhas de frango temperado Pro nosso jantar de hoje Carnes já prontinhas pra serem assadas pro Natal Aqui tem muito nos supermercados O que você compra aqui? A flora para o pão de queijo A tapioca A tapioca Essa é a grande branca Caçava Mandioca Eu gosto do pão de queijo Gosta de pão de queijo? Muito Também vou comprar uma tapioca A Carla vai levar duas? Só duas? Olha, gente Tapioca 99 centavos Essa semana eu fiz pela primeira vez Pão de queijo com essa tapioca Porque eu sempre comprava o polvilho E aí Vou levar agora Porque agora eu sei que eu posso fazer pão de queijo Muito baratinho Eu me perdi do grupo Minha filha tá aqui Tadinha, tá com sono Sleeping? She's not sleeping Panetone Gente, eu vou atrás do panetone Não é possível Será? Olha isso Um quilo de panetone Olha, tem de limão E tem de chocolate Meu Deus Que delícia How much? 16, 17 euros 13 Parecem que serem bons, olha Tá até aberto aqui Open This one, caramel Donuts É muita coisa Olha isso de milka Gelado Que delícia Nossa, é torta demais Isso aqui, gente Tanto de torta Olha essa Muito barato Nossa Olha Que chique Rafaelos Olha que legal, gente Pra dar de presente de Natal Muito lindo Acho que eu queria levar uns desses Pra dar de presente Que gracinha 2,49 Aqui estão as compras Panetones Todo mundo tá levando panetone Aqui estão as minhas Tapiocas Pão Aquele pãozinho de sanduíche Só isso Que é meu Aí aqui o restante É de cada um do grupo Depois as carnes A gente vai dividir Uma coisa que eu vou levar Gente É essas forminhas aqui Pra eu fazer o pão de queijo Eu só coloco aqui Nem preciso ficar enrolando, né Achei muito legal Tô muito feliz Que eu tô levando isso aqui Hora de guardar as compras Vamos colocar tudo nas caixas Evita de comprar sacola Tadinha Olivia tá com fome e sono Deveria tá dormindo já Tô indo embora Tadinha Olivia tá dormindo Tadinha Olivia tá dormindo Viemos finalizar as compras Para o nosso jantar de Natal Estamos chegando no supermercado Albert Heim Gente, hoje eu queria comprar Uma árvore de Natal Pequenininha E elas acabaram As únicas árvores são essas grandonas Agora eu vou procurar ingredientes Para o nosso pudim Preciso de ovos, leite começado Açúcar, maionese e laranja Já passou do pudim A laranja tá na promoção agora Dois pacotes por R$3,50 Tô toda Aqui eles tem variedades Para o Natal Olha só Já vem tudo temperado Tem muita coisa recheada Costela Olha gente Isso deve ser bem gostoso Carne recheada Essa aqui é parecida Com a que a gente vai fazer Muita coisa Isso aqui gente Isso é peru Acho que é peru Muito grande 22 euros Olha só Eles colocaram essa aqui De enfeite E é a única que a gente encontrou E o Mix foi perguntar Se tem como a gente comprar ela E aqui Deixa eu mostrar pra vocês O panetone holandês Eles também tem Ele é todo recheado Também de uva passas Mas tem esse recheio aqui por dentro Eu não gosto muito Mas como 4 euros O Mix tá decidindo qual das duas Essa? Eu gosto desse Ok Vou levar óleo Porque o meu acabou ontem Outra coisa que os holandeses Comem pra final de anos Esses bolinhos aqui Eles são bem parecidos Com os bolinhos de chuva Ele é chamado de Olibolen Uma delícia Tem quantidade enorme E aí coloca Essa açúcar aqui Christmas tree Tchau. Tchau.